Agora estou eu mais uma vez aqui para dar essa super dica para fazer esse vídeo pequenininho para vocês aí, tá? Dando uma super dica aí de como você preparar os seus aranos aí para vacaixaria, para usar na obra, né? Então eu vou ensinar nesse vídeozinho aí para vocês, já vou pedir para vocês, curte, compartilha, se inscreve no canal para que outros também possam ver aí o trabalho da guerreira, tá bom? E vou ensinar vocês, espero que gostem, tá bom? E não esquece, tá bom? Essa é mais uma dica da guerreira, solta entro! Estou mais uma vez aqui, eu sou a Eliana Medeiros, a guerreira da construção, tá? Estou passando para deixar essa dica aí para vocês, mais uma dica aí para facilitar, né? Na hora, na hora da amarração da caixaria, na hora que você chegar lá no canteiro de obra Vou pedir até, meu gerro está fazendo esse vídeozinho aí, rapidinho, vou pedir para ele se aproximar, ó É dobrar a ferragem, em vez de ficar sofrendo, né? Juntando dois ferrinhos, fazendo, ó Vou mostrar para vocês aqui como é que fica, ó Não repara, porque eu estou na obra, mão de peão é assim mesmo Então eu vou ensinar para vocês aqui, tá com o auxílio da máquina Aqui, ó, a furadeira você pode rapidinho, ó, questão de minutos, o que você faz, ó Você pode já deixar preparado Ah, vou chegar na obra, já vou levar pronto Pode também, entendeu? Pode pegar aí, preparar o rolo logo de uma vez, né? Dependendo da obra que você vai fazer Seja muro, caixaria, isso aqui ó, mão na roda Isso aqui é muito bom, cara! E você, gente, tá? Voltando aqui, ó Deparei um pouquinho para prender aqui na máquina Vou mostrar para vocês agora, olha a sequência Eu aqui estou usando esse preguinho aqui, tá? Vou colar a base assim, ó, prende ela Só não precisa prender muita coisa não Só para você ter um ponto fixo, ó Onde você pode pegar aí Ó, fica direitinho Ó, ela está presa aqui, prendi bem, vê a chave Tá? Prendi bem aí Dá uns tranquinhos, um pouquinho em pouquinho, tá? Ó, tá vendo? Não está enrolando Ó, vai olhando lá Até parar ele vai aproximar para você ver Tá vendo? Pô, isso aqui é um mão na roda Muito bom, ó Vou pedir para ele aproximar para vocês dar uma olhadinha aqui Dá uma olhadinha como é que estava Olha só, para a caixaria Mais uma ponta para ele Vai mostrar lá na ponta Para a caixaria Poxa, isso aí é mamão com açúcar Tá vendo? Você enrola Você pode aproveitar e tirar um dia Se você tiver uma obra assim grande Ó Show de bola, tá vendo? Então essa dica aí da guerreira Para facilitar Eu gosto de colocar assim, ó Tá vendo? Chega na caixaria e já está prontinho Tá mastigadinho o trabalho Adianta o trabalho Você não se machuca Eu estou sem luva porque minha luva furou Mas usa uma luva Você que não tem muita habilidade De ficar mexendo Pode machucar sua mão Então usa uma luva Bota um óculos Eu já estava saindo Eu lembrei de passar essa dica para vocês Bota um óculos Ó Luva na mão E não precisa ligar Só dá estoquezinho Vocês estão vendo? Ficou prontinho Já está pronto Se for uma obra grande Tira um dia Enrola logo o rolo todo E deixa prontinho Tá bom? Fica essa dica aí Não esquece Compartilha Dá o seu like Tá? Fala para os seus amigos Se inscreve no canal Isso é mais uma dica aí Do canal da guerreira Tá bom? Fica com Deus Tchau